Ter planta em casa é vida, não é? Ainda mais nessa época de pandemia que a gente está passando a maior parte do tempo dentro do lar e priorizando uma alimentação saudável. Ter planta é ter maior contato com a natureza, melhorar a qualidade do ar, ensinar as crianças como cuidar e, por que não, saber o que você come? Já pensou em tirar uma alface ali da sua horta vertical? Ou então temperar a comida com hortelã que você pegou ali da varanda? Pois é, hoje a gente está aqui com o Vitor, que é gestor ambiental e chefe da Associação de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Santos. E ele vai ensinar duas coisas para a gente, a fazer uma composteira que vai dar início à nossa horta vertical, não é, Vitor? Isso mesmo. Para fazer uma composteira você vai precisar de um estilete, uma caneta para fazer a marcação do diâmetro e dos furos. Se você não tiver uma furadeira, um furador, a broca ideal para fazer os furos é a broca de 8 milímetros e as folhas secas e a matéria orgânica. Então, para construir uma composteira nesse formato aqui, com os galões de 20 litros de tinta, você vai precisar de uma furadeira ou um objeto pontiagudo para fazer os furos. Você vai precisar fazer uns furos laterais, aqui no recipiente, para facilitar a entrada de ar, porque a oxigenação dentro do recipiente vai facilitar a proliferação das bactérias, que também decompõem a matéria orgânica. No recipiente de baixo, você vai fazer um furo no centro. É importante você deixar uma beiradinha aqui, que vai dar sustentação para o recipiente superior. E aqui vai ficar o seu biofertilizante, que é o resultado final da decomposição da matéria orgânica. O importante é você fazer furos espaçados aqui no fundo do recipiente, para que o biofertilizante e as minhocas também possam passar de um recipiente de baixo para o de cima. Feito isso, você vai colocar as minhocas na sua caixa aqui superior. A base da alimentação dessas minhocas é o nosso resto de comida. E quando for colocar a sua matéria orgânica, o seu resto de comida, você vai abrir um buraco, colocar o resto de comida, vai tampar e vai jogar folha seca por cima. Na composteira caseira, você pode colocar talos de alface, de couve, casca de maçã. E o que você não pode de forma nenhuma é carne, né? Papel higiênico, guardanapos, o resto de alimento do seu almoço, arroz, feijão, porque tem muito tempero. E esse aqui é o resultado da decomposição da matéria orgânica. É o húmus, o húmus de minhoca. Pode ver a coloração dele mais escura que a terra. Esse aqui que você deve misturar com a terra, na proporção de 3 de terra para 1 de húmus, nas suas plantas. Feito isso, você vai colocar no seu recipiente de plantio. É possível fazer uma horta vertical com garrafas pets. É muito simples, você faz os furinhos aqui embaixo para drenagem de água, um furo aqui superior, né? Aqui nós temos uma hortelã, aqui uma suculenta, aqui nós temos salsinha. Pessoal, agora que vocês aprenderam a fazer a composteira e a horta vertical, é muito importante vocês saberem que o Jardim Botânico está com inscrições abertas para vários cursos, inclusive porque a gente está na Semana do Meio Ambiente, que é comemorada, na verdade, o mês todo, né, Victor? Isso mesmo, o Jardim Botânico vai estar oferecendo duas oficinas, a primeira é a oficina de plantio e a outra é a oficina com recicláveis, a Reciclitube. As inscrições vão até dia 7 e as aulas vão ser distribuídas de 8 a 12. Vocês podem fazer a inscrição pelo portal da Prefeitura ou pelas redes sociais do Jardim Botânico, Instagram e Facebook. É isso aí, se interessou, então corre se inscrever. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!